Música Oi meninas, tudo bom? Finalmente um vídeo, eu sei É uma maquiagem simples, mas Ela tem uma aparência elaborada Mas ela é bem simples mesmo E neste look eu só usei Maquiagens e produtos nacionais Que são mais fáceis para serem Encontrados Quem me segue no Twitter e quem dá uma olhadinha no vlog Já sabia que eu iria fazer luzes E eu fiz luzes Eu pensei que o cara é mais forte, eu estava com medo Eu falei para o Elson que eu não queria muito forte Ele não fez com a flor, olha Aqui não dá, mas quando você abre o cabelo E dá de ver as luzes, tudo ficou bem natural Como se fosse fazer mais uma iluminada No meu cabelo Estou falando de um cara mais de adulto, eu não sei Por que eu tinha cara de criança? E se quiser aprender, continue assistindo Um beijo a todas e até logo Então, começaremos com um primer para os olhos Eu vou usar este da Contém 1 grama Porque eu vou usar sobras um pouco ribilhosas Meio que... Que fáceis de cair no rosto Então este aqui é bom porque ele gruda mais assim E eu vou aplicar ele em toda a minha pálpebra E um pouquinho dele aqui embaixo É feito isto, eu vou usar o porteto da Avon Eu vou usar este aqui E com o pincel chafadinho Eu vou usar este aqui do meu kit De 22 pincéis rosa Eu vou pegar a segunda cor de sombra E vou aplicá-la aqui no início Da minha pálpebra Agora eu vou pegar o pincel mais achatadozinho Ele é chato, olha Vou pegar a terceira cor de sombra Que é um tom de lilás roxinho Algo do tipo E eu vou aplicá-la aqui no meio E eu já vou criar uma transição Entre esta primeira sombra E esta aqui Para não ficar aquela coisa tão marcada, sabe? Agora eu vou pegar um pincel mais pequenininho E vou pegar a última cor de sombra Que é um azul mais escuro E vou colocá-lo aqui no final Da pálpebra E com esta mesma sombra Eu já vou marcar o meu côncavo Agora para esfumar Eu vou usar um pincel bem gordão Ele é bem gordão mesmo E ele é chanfradinho, olha Mas o importante é que o seu pincel seja gordo E um pouquinho grandinho E fofinho E com este pincel Eu vou encaixá-lo no meu côncavo E vou fazer movimentos de vai e vem Pronto, feito isso Eu vou pegar uma sombra preta Eu vou pegar um duo da Volt Que eu tenho Que é a sombra deste duo É muito forte É deste duo aqui, olha Eu vou usar este pretinho Ele está um pouquinho quebradinho Mas ignore Ele é muito preto Eu tenho que pegar bem pouquinho dele Para esfumar Porque ele é muito pigmentado Eu vou pegar um pincel pequenininho Eu vou pegar só um pouquinho Dele E vou colocar só no finalzinho do meu olho aqui Para criar uma profundidade E eu vou subir só um pouquinho do meu côncavo Aqui, olha Feito isso, eu vou voltar com o meu pincel gordão de novo E vou esfumar a sombra preta Eu não sei se dá de ver aí no vídeo Mas caiu um pouco de sombra Eu vou pegar uma esponjinha E um pó compacto Este aqui é do Mangle Line Vou pegar um pouquinho E vou tirar um pouco dos brilhinhos que caíram aqui embaixo E magicamente os brilhinhos sumiram Agora para iluminar eu vou usar a primeira sombra do quarteto Que é o azulzinho quase clarinho Ele é clarinho, vai ser E com um pincelzinho assim Eu vou aplicar essa sombra aqui no início do olho Para criar um ponto de luz E com a mesma sombra eu vou aplicar aqui rente aos cílios Rente o seu brancelho Não vou fudir E com o mesmo pincel eu vou esfumar aqui Para fazer uma transição entre a sombra Azul e preto Com o iluminador aqui E agora com o lápis preto Este aqui é um da Vult Ele é retrátil E eu vou aplicar ele na minha linha d'água E com o pincel fininho Eu vou pegar essa sombra azul escuro E vou aplicar ela aqui Embaixo do lápis azul É nos cílios praticamente Agora eu vou usar o pigmento da Avon Este aqui é um da Colotrend Que eu acho que já saiu de linha já Ele é um branquinho Com os bielinhos prata Muito lindo mesmo E eu vou aplicá-lo aqui No iniciozinho do meu olho Eu vou usar este prime aqui Que já é bem famosinho já Uma continha dele Eu vou colocá-lo Aqui na minha pálpebra Com batidinhas Para não sair a sombra Que já está aplicada Agora eu vim com o pigmento E eu vou com o meu dedinho Mindinho Que é o menorzinho E vou virar aqui no meu dedo Olha só E eu vou e deposito aqui Na minha pálpebra Com batidinhas Para não cair essa sombra No meu rosto E olha só O efeito que já dá Fica muito lindo Agora eu vou aplicar Curvex E um pouquinho só de rímel Rímel que eu vou usar É um Super Choque E os cílios que eu vou colocar em mim É este aqui do Marco Boni E colocar cílios é muito fácil E se vocês quiserem Eu faço um vídeo É separado Ensinando A usá-los Aplicando a colinha aqui nele Eu vou esperar secar um pouquinho Enquanto ele seca Eu já vou aplicando no outro E eu vou aplicar com o dedo mesmo Uma dica É depois que você colou os cílios Não mexa mais É só dar o seu xijinho E pare de mexer Porque tem minhas que ficam cutucando 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 Que a cola seca E não dá de colar Os cílios não colam Na nossa pálpebra Então colocou Para de mexer Ok? E pronto Eu vou deixar secar um pouquinho aqui eles E agora eu estou esperando secar Enquanto seca Bora ir para o blush O blush que eu vou usar É um blush Como tem um grama Ele é um blush Creme a pó Stick Porque ele é em bastão Assim Veja que a cor dele É um terra rosê Cintilante E como eu faço para aplicar? Eu costumo fazer assim Eu coloco Aplico ele aqui na minha bochecha Tá Agora eu venho com Uma esponjinha Tipo queijinho E eu vou espalhando Este blush Se você quiser Faça isso com o dedo Mas eu não estou querendo Sujar meu dedo Então eu estou fazendo com Uma esponjinha mesmo Aí se você achar Que está fraco Você coloca mais Olha Aqui pessoalmente Está bom Mas aí no vídeo Está parecendo Que ele está fraco Então deixa eu aplicar Mais um pouquinho Deixa eu voltar para o olho Agora Eu já apliquei Os cílios Agora eu vou Passar O delineador Eu vou usar O delineador Da Natura Aquarela Este delineador É muito Muito Feito E pronto Delineador Aplicado Agora eu vou aplicar Rio de novo Para grudar Os meus cílios Com Os cílios Portiços Gente Eu estou com uma perca De memória Linda Aqui Só para grudar Mesmo Os cílios Com Os cílios falsos E os cílios verdadeiros Tem que estar Grudadinhos E eu vou aplicar Aqui embaixo E na boca Eu vou usar Um batom Cor de boca Mesmo Este aqui é um da Volco É cola trend Eu acho este batom Muito lindo Porque ele é um tom Ele é um tom Natural Mas ele não é tom apagado Pronto meninas Maquiagem feita Pronta É Espero que vocês tenham gostado Mesmo É uma maquiagem fácil Eu achei fácil Eu acho que vocês vão achar fácil Também Para vocês terem a ideia Da bagunça que fica aqui Fica uma bagunça enorme Então é isso Espero que vocês tenham gostado Da maquiagem Por favor Se não é inscrito No meu canal Se inscreva Se você gostou do vídeo Favorite Favorite? Não Clique em gostei Para ajudar A divulgação deste vídeo E se gostou mesmo Coloque em favoritos E comentem o vídeo E um beijo a todas Tchau Beijo E um beijo